Salve rapaziada firmeza, aqui são os freitas, aqui são os freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, isso mesmo, são os freitas, no plural, é, se um é maravilhoso, dois é perfeito, três, sei lá mano, é isso aí, vamos pra partida Tava lá fazendo uma live relaxando, do nada chega o cara e fala, olha meu perfil, fui ver o perfil do Caba, é um cover rapaz, não é que o menino é igual, ó, ó, rapaz tem sorte que eu não, ó, não tô com a ciência ainda, mal joguei hoje, entendeu, mas na hora que eu calibrar o dedo aqui, ó, se eu tivesse com o dedo calibrado você não escapava não, hein, ia ser trilhões nesse cara aí, ó, fala pra vocês, tava na minha live lá relaxando, chegou um cara no chat, hey, freitas, olha esse perfil, é um cover seu, aí eu fui ver, né, Fiquei curioso, aí, mano, igual, idêntico, espetacularmente parecido, porque não tem nada de diferente, ele copiou até a roupa, mano, fala pra vocês uma realidade, até o diamante, o número de diamante era nove, era igual, eu não sei se foi proposital, mano, não deve ter sido, né, possível que o cara pensou em colocar a quantidade de diamante igual a minha, mano, porque tava igual, foi isso que mais me surpreendeu, entendeu, porque o cara é tão, tão parecido comigo, eu só quero saber se ele é um leão, né, porque pro cara ser um cover meu, ele não pode ser gatinho, não, entendeu, não tem como o cara falar que é o freitione, sendo que ele não é, não é, não é leão, né, mas, ó, o nick é igual, a guilda é igual, a roupa é igual, a mochila é igual, a skin da arma é igual, chega aí, leão, vem cá, vamos ruxar aqui, mano, vamos ver se é bom, eu quero ver se é bom, eu nunca joguei com ele, mano, eu peguei, adicionei, aí ele chamou pra jogar, eu falei, bora, ó, o cara subiu, você viu, né, aí eu falei, bora, né, aí, tamo aqui, mano, primeiro partidinho que nós tá jogando junto, eu quero ver se tá bom, vai, ó, ó, fingiu que foi, voltou, você viu que ele faz igual eu, ó, ô, meu Deus, Ronaldo, derrubou, ó, ai, meu Deus do céu, tomou capone do freitione, tomou ruxadone dos freitione, Eu não tô com, eu não tô com esse freitione não, mano, ó, se um é bom, dois é maravilhoso, não é capone do freitione, é capones dos freitione, vai ver, sai, meu irmão, sai, irmão, ô, caraca, mano, tá igual, velho, tipo, ele sempre vê meu perfil, eu tava reparando que ele vê meu perfil, por exemplo, se eu troquei uma roupa, por exemplo, coloquei essa agora, né, do pizzaiolo do GTA Sanders, Quem jogou sabe, aí, eu fui ver o perfil dele, ele tava com uma roupa igual a minha, que era antes, aí eu troquei pra essa, ele colocou essa, ou seja, o cara é fanático, mano, ó, se você tá vendo esse vídeo, com certeza que você vai tá vendo, mano, um abraço pra você, Eu agradeço muito o seu carinho, entendeu, mano, é especial demais pra mim, esse tipo de, né, de, eu não sei a palavra certa, esse carinho, né, esse, é gratificante, né, da hora, da hora, é massa aqui, ó, pega o capa 2 aqui, ó, o 3 aqui, ó, até eu marcar isso, mano, Mano, fico imaginando um campeonato, eu não sei usar esse negócio de marcação, não, velho, fico imaginando, tô num campeonato lá, até eu marcar isso, mano, já atrasou o time todo, Vixe, eu nem uso essa marcação, sei nem pra que o jogo colocou, nem faz um barulho emocionante, né, enfim, rapaziada, seguinte, mano, é, esqueci até o que eu ia falar, mano, Ô, o cara é meu irmão gêmeo, né, imagina, se ele é meu irmão gêmeo, olha, eu não gostaria de ter um irmão gêmeo assim na vida real, porque eu fico imaginando, sabe, Se sendo um filho masculino, tipo, único, eu já sou corno, imagina se tivesse outro igual a mim no mundo, entendeu, porque, pô, se o cara nasce gêmeo, ele ia nascer com charme igual eu, né, Ele ia nascer bonitão assim, tipo, bonitão, gostosão, lindão, perfeitão, igual eu, né, aí, minha namorada ia se apaixonar por mim e por ele, Aí, a probabilidade de eu ser corno ia ser o dobro, não ia, não faz sentido, se eu já sou corno sem ter alguém igual a mim, se tivesse alguém igual a mim, Eu ia perder a graça, porque ia ter outro, uma segunda opção, ou primeira, não sei, talvez eu fosse a segunda, não sei como seria, mas eu ia perder a graça, mano, Eu não queria ter um irmão gêmeo, não, se bem que seria bem legal, né, velho, Tipo, sei lá, irmão gêmeo, mano, é um negócio meio, sei lá, mano, é poucas, são poucas pessoas que eu conheço, que eu já vi que são gêmeas, né, Mas, sei lá, eu não sei, não sei, eu só sei que eu seria muito corno, mano, e eu tô aqui com meu irmãozinho, chega aí, mano, vamos nessa moto aqui, ó, vai, vai, bora, chega aí, mano, Deu uma travada aqui, rapaz, bora, vamos, irmão, monta aí, rapaz, tá fazendo esteira, ó, tira a mão daí, rapaz, tá me tirando, ó, Tá vendo que o meu irmão, a minha parte, a minha metade da laranja aqui, ela é meio maçã, né, rapaziada, ó, os freitones na motone, Motone dos freitones Ai, parei, velho, parei, ó, o strugado ali embaixo, sai da frente, misérico, ó lá, vamos ruxar aqui, mano, que nós é leão, ó o outro de lá atrás, Saiu da render, vamos avançar, quero saber não, quero saber de gatinho não, vamos igual o leão, já puxou a arma aqui, tentou subir um capa, cadê? Não deu, não pegou o render de ninguém, vamos avançando aqui pela esquerda, puxando a cara, ó, deu bem, Ronaldinho, trilhões, bora, meu irmão, Vou mostrar pra eles quem é o, o, o poder, né, o nosso poder, ó, olha essa granada, ó, meu, cadê a granada? Ah, oxe, doido, o fogo dela é bugado, mano, oxe, eu joguei a granada na, 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 na casa, ela explodiu aqui fora, foi, deixa eu finalizar aqui, Pode ver que o Ronaldinho já tá atrás do outro lá, ele é doido, mano, pegar a mira, eu tô sem mira, né, mano, o cara, ele quer provar, eu acho, eu acho que ele quer provar o seu valor, né, Porque ele subiu na casa ali igual um, uma jaguatirica louca, e agora ele tá ruxando em todo mundo, o que foi, misé, o que você quer? Tem gelo? Você quer me dar gelo? Eu tô com o trigo, o que foi, doido? Ele subiu igual uma jaguatirica louca lá, ruxando com tudo na casa, aqui ele não quer nem me esperar, ele quer matar o cara, mano, Eu acho que ele quer, né, provar que é um poderoso, provar que ele tem o, tanto o poder quanto o frechones, é oficial o frechones, Então vamos, mano, vamos ruxar, mano, tá aí atrás por quê, velho? Tem que ruxar? Eu quero ruxar a doni dos frechones Aí, eu vou parar com essas piadinhas de frechones no plural, porque, né, quando você repete muito a piada, ela perde a graça Vai, vai, frechones, manda uma piada aí, porque eu já cansei, agora eu quero a piadones dos frechones Aqui, mano, atravessi o rio pra ver se acha alguém, até o momento, ó, já ia falar até o presente, momento nada, mas já tô avistando o cara ali, o frechones já marcou com a moca, ele usa a moca e roube Ó, fala aqui Ai, meu Deus do céu, tomou capone do frechone, bora, bora, leão, mostra o teu rugido, eu ia falar ali, tadinho dele, usa a moca, vai sofrer na minha mão, eu roubo o poca aqui, ó Ai, meu Deus do céu, tomou capone do frechone, aí o menino já viu, né, ele sabe o meu valor, ele já viu subindo as kills de capa assim, ele fala Putz, cara, o frechones, ele é incrível, mano, ele é espetacular, ele é fabuloso, porque aqui, mano, é só capa, minha taxa de HS tava 80 Desde que eu parei de me preocupar, foi pra 70, agora tá 60, quase 50, descendo pra 40, meu Deus do céu, mas é uma... Como é que diz? Uma... Quando desce, um regresso que não tem tamanho, velho Esse negócio de me preocupar com o taxa... Ó, o Ronaldo já tá tomando tiro Ah, não, mano, eu sou muito bom, velho Ó, o menino é estratég... Tá ali na estratégia da larga tija ali, vocês viram? O menino é estratégico, ele é inteligente, mano, sou seu fã, velho Na moral, velho, gostei muito do você, rádio gelato Rádio gelato, isso, garoto, é isso aí, combando o gelo, ó Boa, eles deitaram também Vamos pegar direito aqui, ó, vamos aproveitar Criar uma vantagem, né, a gente tem que ser inteligente Tem que agir na vantagem, tá tomando tiro, eu vou te dar um cover, boa, vamos A gente tem que agir na vantagem, por exemplo, a gente tá fora da safe, eles também Só que se a gente pega safe primeiro que eles, a gente pode marcar, entendeu? A gente pode dar uma marcada neles e fazer com que... Eles... Que isso, mano Se ele botar a cara, relaxa, que se ele botar a cara ele vai tomar, hein Ó, ele tá igual eu, mano, o cara é meu... O cara joga igualzinho a mim, velho Ó, ele tá na árvore Chega a ser engraçado, né, cara Ele faz igualzinho, mano Adiantar um gelo, fazer umas granadas nele Pera... Essa foi, a segunda foi, a primeira bateu e voltou, mas não tem problema, já chegou aqui, ó Caraca, mano, o que que tá acontecendo? Essa granada, ela é muito doida, mano Ela é bugada porque ela estoura num canto e o fogo dela vai no outro Vou pegar essa rambão aqui, que eu vou dar aula de rambão Vocês sabem que eu não jogo de rambão, eu dou aulas, né? É só capone E, mano, dá um susto porque a gente pensa que se matou, né? Eu acho que eu vou trocar essa granada, ela é legal porque ela quase não aparece, entendeu? Então confunde bastante os inimigos Só que esse fogo dela acaba me atrapalhando bastante Gente, a gente se preocupou com esse cara aqui e acabamos esquecendo dos outros, né? Imagina se eles tão marcando a gente agora Ia ser um prejuízo Então a gente tem que adiantar, vem cá, mano Bora Seguinte, vocês viram que... É, chega a ser engraçado, né? Ele faz igualzinho eu, mano Acho que ele assiste meus vídeos E tenta, sei lá É... Ter a mesma jogabilidade Ou fazer as mesmas estratégias Porque vocês viram que eu tava Botando a cara pro mano Chamando ele pro fute Ele tava igualzinho eu Chega a ser engraçado, né, velho Que coisa legal, mano Tô gostando muito de jogar com meu cover, velho Ele é uma pessoa incrível, mano Um grande abraço pra você Eu sei que você vai estar vendo esse vídeo, velho Eu troquei uma ideia com ele no Instagram O arroba dele no Instagram é Fan Underline Freitones Juro pra vocês, velho Ai, meu Deus do céu Ó, tô aqui, mano Procurando o cara Porque Já sabe, né? Já tamo com 6 kills Tem mais 16... 16 vivos no mapa Porque eu tava tirando, né? Os dois Que sou eu e o meu duo Então são 16 Se tem 18 menos 2 16 vezes Achou que eu tava... Eu não sabia, né? Fazer a conta de 18 menos 2 Respeita que eu sou Albert Einstein Da matemática, rapaz Eu tô aqui em cima da minha prancha, ó Atravessando Porque aqui tem coragem Olha Que o pau tá comendo aqui Não vejo ninguém Ninguém me vê Rapaz, tem muita gente aqui Pera A gente vai ter que subir, hein? A gente vai ter que subir E eu vou aqui pela direita Porque é o canto da safe, né? E eu não sou bobo Vou subir pelo lado melhor Só que eu quero matar esses caras, mano Expontou um cara no drone aqui Provavelmente ele já recuou Então dá pra mim subir tranquilo E na esquerda tinha um também Então eu vou avançar aqui no muro, ó Ver se eu pego a visão dele Ó, tem um gelo aqui Boa Tá, o cara deve tá por aqui Eu não sei se tá guarita Susto, meu Ah, não Pirei tiro Rapaz Que o menino é capudo, velho Ah, não, mano Eu tô... Morri Nossa senhora Vai lá, Ronaldinho O Ronaldinho derrubou, mano Ah, não Tomou capone do Freitione Fake zone Ó, calma Que tem um me marcando ali Pera A gente levantou na velocidade da luz aqui Fica me marcando Porque se ele botar a cara Ele vai tomar Rapaz Freita salvou minha vida, mano Irônico, né? Não sei Ah, mano, sei lá Como é que eu vou falar O meu duo salvou minha vida Ó Vai correr, não Tomou dois Escapa, mano É isso que é o... Olha, tinha muito gelo, mano Isso que é o abençoado, né? Que toma dois capos E um tiro de vinte e não cai O cara ficou com o quê? Um de vida Raja gelo Vai, raja no gelo Mete bala no gelo Tá, 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 tá Estourei o gelo Vou estourar de novo Enquanto isso, Ronaldinho Vai me ajudando a estourar o gelo Pode jogar mais oito, filho Pode jogar mais oito Que nós tá insano Capota, lixo Respeita Vamos, Ronaldinho Vamos Em direção a safe, mano Nós tá muito brabo, velho Nós tá muito brabo Nós é leão, doido Deixa eu pegar isso daqui, velho Pegar essa 4x aqui Boa que agora eu tô insano de 4x na Rambão, mano Rambão é muito boa pra puxar capa de mira aberta, doido Se é louco Eu acho que a melhor arma pra dar capa de mira aberta é a Rambão, cara Eu não sei por que eu tenho essa impressão Vocês também têm? Qual é a arma que vocês mais gostam de puxar capa? Comentem aí, mano Eu quero que vocês comentem Qual é a arma preferida de vocês pra puxar capa? No quesito de puxar capa Que vocês acham melhor Eu gosto muito da Rambão, velho Por isso que às vezes eu uso ela Mas ela é muito boa também pra dar assistência, né? No escote Olha Tem cara aqui, mano Se der, a cara já sabe, né? A história se repete Vamos lançar aqui Eu tenho granada Eu vou fazer uma granada aqui Pera, adianta o gelo Pega a granada Vamos jogar a granada aqui Na porta Pera, já recua Porque ele jogou também O menino é bom Tem que tomar cuidado E ele jogou o gelo E o fogo bugou de novo E eu tomei um susto de novo Ele jogou o gelo pra bloquear a granada Mas a gente vai chegar por aqui, ó Opa Tem cara lá em cima Já vamos engolir Olha só, mano Ele é muito leão, cara Ele entra no gelo dos outros Ele ruxa como se não houvesse amanhã E agora, mano? Tem cara marcando a gente Vem cá Ah, não, mano A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, ó Pera Vamos adiantar no meu gelo Que eu fiz pra subir Pra descer, quer dizer Vamos subindo Tem que derrubar um E ruxar no outro, velho Só que ele não dá Pera Adianta o gelo aqui Vamos engolir esse, velho Eu vou engolir esse daqui? Ah, não, mano Boa, Ronaldinho Ele vai ruxar Rápido Derrubou? Acho que derrubou Ó, ó Como vai? Vai, Ronaldinho Eu confio Eu sou mais tu, mano Meu Deus do céu É um monstro É um monstro Oxi, tá perdido, Dud? É uma besta Vai dar não, velho Calma aí Vai dar sim, meu irmão Mete o pé Ativa o negócio aqui, mano Ó, ele tá me curando Ah, mano Melhor do Du Velho, meu Deus do céu Que cara incrível, velho Te amo, mano Vambora Vambora Que ainda tem muita história pela frente A gente não tá Achou que tava tudo perdido, né? Eu confio no meu Du, rapaz Isso daqui é Du de Pro League Liga Brasileira, meu irmão Tá pensando o quê? Se tivesse Liga Brasileira Duo A gente já era campeão E tem uns caras lá marcando Ó, vou tentar subir o carro dele Derrubei, mano Derrubei Agora vai recursando a mira Oxe, é um no outro Quase que eu mato o outro Achei que eu tava Finalizando, mano Vou aproveitar pra ir pelo cover da árvore aqui, ó Que eu derrubei, mano E a gente tem que avançar pra safe Eu vou, ó Estourar o gelo desse cara Opa Cuidado, hein Vai lá, Ronaldinho Comba lá, ó Mata esse cara, mano Mata esse cara no trap Hey Mata esse cara no trap Hey Mata esse cara no trap Hey Hey Roubou minha kill, hein, safado Roubou minha kill na cara de pau, mano O cara que eu tinha derrubado Ele foi lá e derrubou e roubou minha kill, mano A gente tá A gente tá Indo pra fora da safe Pra matar esse cara Pegar ele aqui Nessa parte da casa Ah, não, mano Finaliza, não Finaliza, não Não Matou o Ronaldinho, cara Ah, mas você não sai vivo daqui Mas Olha, mano Eu não deixo Eu morro Eu morro junto contigo Mas você não vai sair vivo dessa casa, não, cara Você não vai sair vivo daqui, não Pode ter certeza, velho Matou meu irmão, cara Fala sério, velho Tem mais, ó Calma, gelou pra esquerda Gelou rápido, morre Capota, lixo Tá vingado, irmão Tamo junto, cara É nóis Eu não vou sentir saudade Hum, parece que Não, tem mais três caras Onde tá o último, mano? Onde é que tá o último, cara? Eu acho que tá lá embaixo, né? Ou é naquele gelo? Aí, ó Boa Ó, mirando um gruda, mano O cara vindo de boca Tá É, parece que é 2x1 agora Acho que é 2x1, mano Vou ter que matar um primeiro Pra depois cuidar do outro Só que os caras não dá cara, mano Isso que é o problema, velho Eu não aberto Ah Que legal Agora aquele rush Boa, caiu pro gás Vou finalizar Porque a kill vai pro gás Boa Agora é só se posicionar e tentar matar Ah, não, mano De novo essa 12, cara Os caras só usam isso Dá 2 tiros no peito e mata, mano De MP4 tem que dar 6k Tá doido Ah, não, mano Ah, não, mano Aí você fala Pô, velho, tá chorando Toma mesmo, mano Dei essa 12 aí, cara Mas, rapaziada Esse daí foi o vídeo, mano 15 kills on Até o banner E o perfil dele é igual, velho Mas é isso aí, velho Tamo junto É nóis Até a próxima E Falou Tchau Tchau